O curso superou as minhas expectativas, foi muito melhor do que eu esperava, estou satisfeito, estou muito feliz e apesar de ter sido muito duro, acho que valeu a pena por em prática aquilo que aprendi. Muito sinceramente, o que mais gostei foi da maneira como a Emília ensina, como o curso é feito, a prática, a teórica, a parte teórica do curso é toda baseada na prática, e isso para mim fez a diferença com muitos outros cursos que se vêem por aí. Acho que a maneira que ela dá o curso é excelente. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Se querem aprender e se querem aprender a arte, o grooming da estética animal, é nesta academia. Não tenho dúvida a pessoa também com ela. Obrigado. 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 Obrigado.